Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que está chegando aqui, se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho, estamos de volta, mais magros, quase 4 quilos mais magros, mas é isso aí, estamos de volta do SPA, fomos lá para a reeducação alimentar, estamos aqui com vocês, temos que melhorar a saúde, muito importante. Então se inscreve aqui, muito importante para um canal independente, vocês ajudando seria sensacional, não é inscrito ainda, está aqui com a gente, então botãozinho vermelho, aciona também a notificação sininho, deixa aquele like maroto no vídeo e claro no comentário fixado tem o nosso clube de membros, o clube VIP, são prêmios diferentes, situações diferentes, com clube de membros é sorteio, grupo no Telegram, clube VIP é grupo de WhatsApp e tem também sorteio, tem prêmios, participe, é muito importante e claro, o cupom PAPA nas lojas do Flamengo, cara, olha só, inclusive produtos novos, copos, produtos novos, a almofadinha do Zico na loja oficial do Flamengo, loja.flamengo.com.br, espaçobrunico.com.br, nas lojas físicas também, mas o seu desconto do cupom PAPA de 5% somente nas lojas online. Bem, vamos falar aqui sobre algumas notícias envolvendo o Flamengo, a gente vai começar sobre essa situação envolvendo o Gerson, né, que ele não foi depor, não foi, as testemunhas também não foram e eu gostaria de ouvir, tá, o Rodrigo Dunsch, o nosso vice-presidente geral e vice-jurídico, eu gostaria de ouvir o Rodrigo Dunsch para ver o que ele tem a dizer para a gente, inclusive ele me mandou aqui um áudio agora, vamos lá, ó. Gabriel, essa questão do depoimento dos atletas do Flamengo, o Gerson, o Bruno Henrique e Natan, o Flamengo, o jogo do Flamengo e do Vasco foi remarcado e caiu no dia 4. O Flamengo avisou o relator desse processo aí e disse que não poderia, estamos concentrados no Campeonato Brasileiro, estamos focados, que no dia 3 os atletas não poderiam fazer a oitiva, que isso desconcentra, isso tira o foco, eles já foram na delegacia, já prestaram o depoimento na delegacia, os três, e o relator insistiu e aí disse que poderia ser virtual, o que não tira o foco, o que não muda em nada a situação, né, só atira o transporte, mas não muda a situação, então pediu de novo, ele indeferiu de novo e o Flamengo não liberou os atletas para ir a essa oitiva porque o Flamengo está focado no Campeonato Brasileiro e não abre mão de assim estar. Então, assim, a gente lamenta a decisão desse relator, parece que ele está mais preocupado com prazinhos e com processos do que com a busca da verdade real, então se ele quer julgar sem isso, boa sorte para ele. Assim, o importante nesse caso de racismo é a apuração da justiça criminal, o inquérito policial está sendo feito e a justiça criminal vai dar uma solução que é a que interessa. Então é isso, valeu, um abraço. É, então o STJD, mais uma vez, mais uma vez o STJD causando transtorno aí para o Flamengo, né. Vamos julgar o Gustavo Henrique por uma situação lá atrás, o Bruno Henrique reviver o processo daquele jogo lá contra o Breno lá, sem querer acertou a cara do Breno, o Goiás lá atrás também, o Gabigol também lá atrás, podendo, os jogadores do Flamengo nessa reta final serem punidos e agora o Flamengo concentrado, eles não entendem que tira a concentração participar por vídeo agora, na véspera do jogo, porque não marca para uma data que não tenha jogo nem concentração, mas eles não podem, eles não podem, é impressionante. Nessa situação, eu tenho que dizer que a diretoria do Flamengo, o departamento jurídico está correto. Como é que você vai tirar um jogador que está concentrado do foco para querer participar de uma audiência? O cara está concentrado, o nome já diz concentrado para o jogo. É realmente uma situação que não dá para a gente entender. Vamos agora então falar um pouquinho sobre essa possível volta do Rafinha ao futebol brasileiro, quem sabe ao Flamengo, né, a gente também vai falar um pouquinho sobre mercado da bola, vamos falar do Pires, a gente vai estar falando algumas notícias para vocês aqui, enquanto vocês acompanham o treino do Flamengo de ontem, né, o treino da volta dos jogadores. Os jogadores que atuaram, entraram, participaram dos dois tempos, eles fazem o regenerativo, e os jogadores que atuam apenas em um tempo, e a garotada, participaram do coletivo, e você acompanha agora eles que não tiveram folga, foram treinar direto. Lembrando que o goleiro Diego Alves fez exame hoje de manhã, o Gerson também já foi reavaliado, e vamos saber os resultados a qualquer momento, inclusive esse vídeo pode estar subindo, e você está sabendo o resultado, não é culpa nossa, a gente sobe o vídeo e o resultado sai depois. Então a gente já gravou, até esse momento a gente sabe que o Diego Alves fez o exame, o Diego Alves fez o exame, mas ainda não teve o resultado até esse momento, e o Gerson também sendo avaliado. Então, vocês acompanhando aí o treino do Flamengo, e a gente teve a Raíssa Simplício postando uma situação interessante sobre o Pires da Mota, que ele está indo muito bem lá no Gengler Blitz, né, o clube turco, é difícil o nome, Gengler Blitz, ele é o batedor oficial de pênaltis dele, poxa, se a gente soubesse que o Pires da Mota batia bem pênaltis, mas vai fazer o quê? É o batedor oficial de pênaltis do Gengler Blitz, tá, e ele vem chamando a atenção de outros clubes tradicionais da Turquia, então o Pires pode ser negociado, pode ser que o Gengler Blitz não tenha grana, inclusive está com salário atrasado e tudo mais, mas outros clubes turcos podem estar de olho na contratação do Pires da Mota, que também está sempre na seleção paraguaia, né, não é nenhum jogador que a gente possa dizer, ah, o Flamengo contratou mal, ele não foi bem aqui no Flamengo, não teve muita oportunidade, mas foi contratado a peso de ouro, então a gente espera, né, que ele tenha a chance de ser bem negociado pelo Flamengo, caso alguma equipe turca queira a contratação. A mesma Raíssa Simplício, a nossa amiga Raíssa Simplício, que participou do nosso Mengão 11.5 hoje, ela não descarta o retorno do Rafinha, tá, mas ela entende que não pode oferecer o mesmo, né, o Flamengo não pode oferecer o mesmo que o lateral recebia em sua primeira passagem, muito menos lá no caso na Grécia, né, no Olimpiakos da Grécia. Depois então de rescindir o contrato com o Olimpiakos, o Rafinha está livre no mercado, pronto para estudar propostas, a gente inclusive conversou com ele pelo Instagram, não vou ficar entrando em detalhes, mas ele falou com a gente que vai avaliar tudo com a família e tudo mais, é um momento que ele vai resolver a vida dele, está com 35 anos, mas vocês sabem que pode ainda dar um caldo aqui no Flamengo, né, seria importante até pela questão que o Isla está sempre convocado também para a seleção chilena, e ele vai estar disputando a Copa América, muito provavelmente vai estar disputando a Copa América, então o Flamengo, ah, tem o Mateuzinho, tem o João Lucas, mas seria bom até mesmo para o Rafinha, que era uma das coisas que ele reclamava, que ele não tinha jogadores do mesmo nível, no caso para, com experiência e tudo mais, para estarem revezando com ele, e aí os dois estariam jogando menos no decorrer do ano, e o Flamengo teria dois bons jogadores, né, de nível de seleção à disposição na lateral direita. A vontade aí de sair da Grécia, segundo a Raíssa Simplice, começou a enfrentar problemas por conta da pandemia, principalmente pela dificuldade dos familiares e amigos em fazerem visitas, tá, e em meados de janeiro ele chegou a receber uma proposta do Schalke 04, mas não houve acordo, inclusive eu conversei com o pessoal do staff dele, que me garantiu que não iria voltar para o Schalke 04, até porque é um clube ali que não está numa fase muito boa, que não seria nem muito bom para ele ir para o Schalke 04 nesse momento, a Raíssa fala a mesma coisa, o fato do clube estar em último lugar na tabela do Campeonato Nacional também pesou. O Rafinha, então, tem uma preferência pela Europa nesse momento, tá, seguir por lá, mas há um entendimento, então, que dificilmente chegará uma proposta dentro dos moldes desejados pelo atleta, que mira não só a parte financeira, mas também tempo de contrato e valorização no mercado brasileiro, é uma situação que é vista com muita satisfação, então, pelo Rafinha. Vocês estão vendo imagens aí do Rodrigo Caio, né, quem queria saber do Rodrigo Caio, ele participando aí no campo, mas sozinho, fazendo a fisioterapia, correndo em volta do campo. E a gente sabe que ainda não há previsão para o retorno dele, mas já está correndo no campo, acredito que no decorrer do final de semana, próxima semana, ele deva estar junto do grupo já treinando e se preparando para o retorno, né, e aí vai ser complicado, né, Gustavo Henrique, Arão, né, e aí, joga com quem? O Arão está bem ali na zaga. É, rapaz, o bicho vai pegar. Para a gente encerrar aqui o assunto, Rafinha, o Alain Abimad, do, Alain Abimad, do Hashtag Rubro Negro, ele publicou o seguinte, hoje o Flamengo teria dificuldade de arcar com o salário do jogador, o clube precisou fazer caixa se desfazendo de alguns jogadores, como o Yuri César, mas muito parecido com a informação da Raíssa também, outras saídas ainda podem ser necessárias, esse é o principal obstáculo para o retorno do lateral. E ele fala aqui também, sobre vender A para trazer B, precisa de interesse e proposta de clubes interessados. O próprio Flamengo dificultou as saídas de Léo Pereira e Michael, por exemplo, e outro ponto importante, as janelas de transferência estão fechando pelo mundo, tem uma outra aí em abril, e a gente vai aguardar para ver, mas ele fala sobre essa possibilidade, né, do Flamengo estar negociando alguns jogadores, abrindo espaço na folha salarial mensal, e aí poder fazer uma proposta para a volta do Rafinha. Não está descartado nem segundo o Alain Abimad, nem segundo a Raíssa, eu mesmo conversei com o Rafinha, e ele disse que ainda vai avaliar tudo com a família. A gente vai acompanhar então aqui agora, a coletiva de imprensa que aconteceu no Nindurubu, na Flá TV. Primeira pergunta do Rafael Melo, do canal Rafla Melo. Boa tarde, Everton. Nos últimos dias, falou-se muito de uma possível saída sua para o mundo árabe. Passou pela sua cabeça deixar o Flamengo nesse momento? Boa tarde a todos. Realmente, né, a gente sabe que nesse momento, quando a janela está fechando, não só eu, como alguns jogadores receberam propostas. É uma coisa normal do futebol, mas o meu pensamento é sempre no Flamengo, né, independente do que venha para mim ou para algum jogador. A gente sabe que o Flamengo tem que ser bem servido, né? Tem que primeiro passar pela diretoria, passar no que eles acham. E se, quando tiver uma proposta boa para todos, aí sim eu vou analisar e pensar em sair do Flamengo. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Boa tarde, Everton. Nos últimos jogos, Sene tem dado mais liberdade para o Isla atacar pelo lado direito. Como em 2019 e 2020, Rafinha também tinha essa liberdade. Para você, o quanto é importante ter a presença de um lateral mais ofensivo para o desenvolvimento do seu jogo? Me ajuda muito, né? Porque eu tenho, com a passagem do lateral, né, abre espaço para mim poder levar a bola para dentro, poder achá-lo, né, nas costas do lateral adversário. Então, isso abre caminhos, né, para a gente poder, ali na frente, achar a melhor opção. Então, acredito que a equipe, né, crescendo, a gente vai crescendo junto e que a gente possa continuar fazendo bons jogos. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. O Flamengo, nesses últimos jogos, lembrou em alguns momentos a intensidade do time de 2019. O que aconteceu para esta retomada e por que só ocorreu agora? Não, foi um ano muito atípico, né? A gente sabe que ficou devendo em vários momentos. A gente não estava satisfeito. Como não está hoje ainda, a gente tem muito a melhorar. Mas a gente veio em uma crescente desde o jogo do Goiás. A gente conseguiu retomar em parte o que a gente fazia de bom. E a cada jogo a gente vem melhorando, vem crescendo. A confiança vem aumentando. Isso é muito importante para o jogador, né? E acredito que numa hora certa, numa reta final de campeonato. E a gente espera aí nesse clássico fazer um grande jogo e continuar crescendo nessa reta final de campeonato. Juliano Cossenza, coluna do Flamengo. Boa tarde, Everton. A que você deve sua queda de rendimento após a seleção? E o que mudou nas duas últimas partidas para a melhora no desempenho? Não, quando você vai para a seleção, a gente sabe que a expectativa aumenta, a cobrança aumenta. E eu já estava preparado para isso. Só que, infelizmente, eu também me cobro muito, né? E quando as coisas não dão certo, o primeiro a querer melhorar sou eu. Eu sei que, sabia, né? Que em vários jogos, eu não estava conseguindo fazer, às vezes, nem a coisa mais simples, né? Quando você perde a confiança, você tenta fazer o simples para retomar a confiança. Ainda estava errando, mas junto com o Rogério, junto com meus companheiros, eles me deram apoio. Botei na cabeça que tinha que melhorar e trabalhei. Trabalhei para estar nesse momento novamente ajudando, fazendo gol, dando assistência. Porque é o que todo mundo espera de mim, é o que eu espero que eu possa fazer de campo, a diferença. E daqui para frente, eu tenho certeza que vai ser cada vez melhor. Monique Danello, TNT Sports. Everton, tudo bem? Ainda se fala que o Alnasser pode fazer uma nova investida pela tua contratação no meio do ano. A gente sabe também que o Tite ficou muito satisfeito com o que você apresentou na seleção no fim do ano passado. Como você tem colocado tudo isso na balança ao pensar no teu futuro, levando em conta teu sonho de seguir na seleção e disputar a Copa do Mundo? Realmente, a Copa, né? É um sonho de todo jogador. O meu não é diferente. Mas eu não penso muito o que vai acontecer para frente. Penso no agora, né? A gente sabe que está numa reta final de brasileiro, com chances de chegar ao título. Então, o meu pensamento é só aqui no Flamengo, no próximo jogo, que é contra o Vasco, para a gente poder vencer e, assim, continuar na briga pelo título. Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro. Boa tarde, Everton. Muitos questionam sua liderança como capitão, por ter um estilo mais quieto e tranquilo. Queria aproveitar a oportunidade para lhe pedir a sua versão sobre este assunto e como recebe essas críticas em uma temporada desafiadora. Isso influencia na sua decisão de ouvir e aceitar possíveis propostas? A gente sabe que no futebol, né, a cobrança é forte, elogios e críticas são normais. A gente tem que saber a crítica que pode me ajudar a crescer e o elogio também que pode me ajudar a melhorar. Não tem que saber medir bem e isso não influencia em nada para mim. Sidão Marinho, Rádio Transamérica. Boa tarde, Everton. A última vez que o Flamengo perdeu para o Vasco foi em 2016. De lá para cá, são 16 jogos de invencibilidade. Pela experiência que você tem nesse clássico e levando em consideração o 4x4 de 2019, qual a expectativa para o jogo de amanhã? Mesmo com o Vasco brigando contra o rebaixamento, é um jogo complicado? Com certeza, né? É um grande clássico de futebol brasileiro, né? Não é só do Rio de Janeiro. Então, a gente sabe que eles redobram a tensão contra a gente. O ano passado foi uma amostra disso e acredito que amanhã não vai ser diferente. Então, a gente tem que entrar totalmente focado, pensando no nosso jogo para a gente poder criar chances e fazer os gols e não sofrer como a gente vem marcando melhor. A gente está conseguindo criar mais chances e isso vem fazendo diferença para a gente. Diogo Dantas, o Globo. Everton, tudo bem? Em clássicos como o de amanhã contra o Vasco, jogadores como você normalmente desequilibram. Qual a importância que você dá às jogadas individuais nestas partidas? Quem você enxerga com o maior potencial dos dois lados para isso? E para onde anda o Everton Ribeiro, triblador que encantava até pouco tempo? O Everton está aí no Flamengo. Está jogando, está tentando fazer o seu melhor e a gente espera que amanhã eu junto com os companheiros a gente possa fazer a diferença novamente ali na frente podendo criar jogadas. A gente sabe que é uma equipe que marca muito então com a nossa habilidade com o nosso jeito de tocar bola, de ir para cima, a gente criar jogadas, fazer gols. Tem que ficar atento na marcação também porque tem uma equipe que tem o Benítez, o Cano que pode fazer a diferença para eles então a gente está bem atento no que tem que fazer amanhã. Bruno Cantarelli, Band. Everton, o Flamengo chega no Clássico jogando o melhor futebol que já jogou na temporada? A gente vem num momento muito bom, uma confiança muito alta, sabendo o que tem que fazer dentro de campo e como eu falei, num momento importantíssimo para a gente poder continuar brigando para o título até o final do campeonato. Rafael De Angeli, TV Globo. Uma das melhores atuações recentes do Vasco, se não a melhor, foi contra o Atlético Mineiro. O time jogou fechado e mesmo assim conseguiu fazer três gols. Vocês estão se preparando para enfrentar esse tipo de equipe que quase não vai se expor? Eu acredito que sim. é uma característica já dentro desse time do Vasco jogar no contra-ataque e por isso que eu falei, a gente tem que estar bem atento na marcação para quando a gente estiver atacando caso a gente acabe perdendo a bola poder recuperar o mais rápido possível para não dar essa chance do contra-ataque do Vasco. Bruna Deltri, Record TV. Everton, os torcedores nas redes sociais estão brincando que estão iludidos novamente e acreditando muito no título brasileiro. Você pensa bastante no título e acha que a vitória no Clássico pode dar ainda mais confiança para essa conquista? Sem dúvida, a gente pensa muito nesse título. A gente sabe que não vai ser fácil porque agora, no momento, não depende só da gente. Então, a gente tem que pensar jogo a jogo e o mais importante agora é contra o Vasco para a gente poder continuar nessa briga. Renan Moura, Rádio Globo. Quem tem a sequência mais difícil pelo título até a última rodada? Você faz simulações com a tabela? A minha simulação é a gente vencendo e eles perdendo todas. É a melhor simulação possível, mas a gente sabe que vai ser difícil, as outras equipes estão bem também e, como eu falei, a gente tem que pensar só na gente, fazer o nosso melhor para a gente poder vencer no jogo a jogo. Cícero Melo, ESPN. Além da vitória do Flamengo, seria importante um tropeço do Inter diante do Atlético Paranaense para que o Flamengo passe a depender só de si para ser campeão. É possível o Inter perder ou empatar em Curitiba? Vale secar? Não, a gente dá aquela secada de leve, mas a gente tem que pensar no nosso primeiro, saber que vai ter um clássico pela frente, um jogo difícil, a gente tem que entrar preparado, com a mesma intensidade do que a gente vem jogando nos últimos jogos, é a mesma concentração e aí depois a gente vai ver o que vai acontecer na próxima rodada. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Everton, a torcida identifica algumas semelhanças com 2009, que foi decidido com um gol de bola parada e o Flamengo não marca um gol de falta desde 2018, mesmo com tantos talentos no seu elenco atual. ao que você atribui isso? A gente sabe que antes, né, saiam muito mais gols de bola parada, a gente se cobra muito, a gente treina bastante, infelizmente não está saindo nos jogos, né, que é o mais importante, mas, como eu falei, continuar treinando para quando sair no jogo uma bola ali frontal, a gente poder caprichar e sair esse gol que a gente tanto espera. Última pergunta, Raíssa Simplício, o ponto igual. Boa tarde, Everton. Recentemente, o Diego Ribas comentou sobre o ano de eleição, que acontecem coisas que atrapalham o time. Domenech deu uma entrevista ontem falando sobre isso. Disse que algumas pessoas até comemoravam quando o Flamengo perdia. Queria te perguntar o que você acha sobre as declarações dos dois e o quanto isso afeta no dia a dia do futebol. A gente tenta se blindar, né, do que vem de fora, das situações políticas, que a gente sabe também que acontece. Acho que é a minha segunda vez, né, que vamos ter eleições, então a gente já está um pouco calejado, tenta passar, né, para os que estão vivendo isso a primeira vez, que é um ano mais atribulado, mas a gente tem que pensar no campo e pensar nas vitórias. Obrigada, Everton. Eu. É, Everton, eu te perguntei sobre a situação da liderança, né, você dar o seu ponto de vista com relação à questão da liderança que muitos, né, inclusive aqui no nosso canal, a gente fala que você não fala muito e tudo mais, e que o capitão precisa se comunicar mais, inclusive o Diego é mais comunicativo, mas o Arão, a gente teve ontem o Arão, né, muitos torcedores pedindo o Arão como capitão, porque viram a imagem lá no vestiário, ele tem prazer de jogar por vocês e tal, falando, né, o Arão, pô, tá numa boa fase, inclusive ali na defesa, tá indo muito bem, mas eu queria saber de você com relação à liderança, acabou que você só falou com relação às críticas e tal, tranquilo, a gente tentou escutar aí a versão do Everton Ribeiro com relação a esse assunto que é tão comentado, tão criticado aí pela torcida, e eu também quero deixar registrado aqui que a gente percebeu muitos torcedores, uma verdadeira campanha no chat da Flá TV, no chat lá ao vivo, todo mundo volta Rafinha, não tinha outro comentário, não tinha outro comentário, era só volta Rafinha, volta Rafinha, volta Rafinha, rapaz, o negócio tá feito, todo mundo querendo Rafinha, a diretoria vai ter que dar o jeito dela. Então é isso, galera, quero te convidar aqui mais uma vez, você que não é inscrito a se inscrever aqui no canal, dá uma olhada aí, vê se o YouTube não te desinscreveu ou você não tá te notificando, desinscreve, inscreve de novo, aciona a notificação, deixa aquele like maroto pra eles entenderem que você gosta do conteúdo, também utilize o cupom PAPA nas lojas espaço rubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br e você tem 5% de desconto. No comentário fixado tem o nosso clube de membros, o nosso clube VIP, participe, ajude o nosso canal, tem também o nosso sorteio rolando no Instagram, tá na bio do Instagram, sorteio, vários prêmios, vai lá, participe, vale muito a pena e claro, convido vocês a baixarem o nosso aplicativo no iOS e no... na Apple Store, no iOS e na Google Play para Android. Paparazzo rubro-negro, é só procurar que você vai encontrar. Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, isso aqui fica aqui embaixo, rapaz, tamo junto, valeu. e aí e aí e aí Obrigado.